Fala rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Luigi Tech. Nesse vídeo de hoje, setup dos inscritos, o quadro que vocês mais gostam aqui no canal, galera. Então já vai deixando o like, eu vou apresentar aqui o setup do membro, Edu Ferrari, e mais 5 setups da lista principal. Quem quiser participar, tem o tutorial aí na descrição, é só seguir tudo certinho, mandar para o e-mail, as fotos com boa qualidade, e o seu nome vai aparecer na lista de espera. Agora, estando na lista de espera, comente aqui embaixo, nos comentários, obviamente, qual o número que você encontrou o seu nome, para poder adicionar a lista principal. Eu sempre faço isso, galera, para poder dar uma prioridade a quem está sempre acompanhando e assistindo aos vídeos, falou? Então, basicamente é isso, bora aí para a apresentação dos setups. Apresentando o novo monitor GM27CF da Cooler Master, com a sua tela curva 1500R, que oferece imersão e conforto na sua gameplay, frequência de 165 Hz, com opção de overclock para 200 Hz, compatível com FreeSync 2 e G-Sync, base totalmente ajustável, o novo monitor da marca vai te surpreender. Entre na realidade game imersiva e conheça mais acessando os links na descrição. Vamos lá então, pessoal. O primeiro setup vai ser aqui em vídeo, né? A pessoa vai apresentar, é o membro, Edu Ferrari. Eu conheci ele pessoalmente na BGS de 2019, é um cara muito gente boa. Ele tem um canal aí também, galera, no YouTube, que ele montou recentemente. Eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição. Ele tem um acervo gigantesco, cara, de periféricos e hardware, né? Tudo que a gente gosta. E são produtos que a gente encontra aí com mais dificuldade aqui no Brasil, ou até mesmo produtos que você só encontra lá fora. Ele até participou também de um vídeo aí do Emerson BR, não sei se vocês viram, né? Ele botou ali, ele tem 9 PCs e um acervo gamer incrível. E realmente, galera, é um acervo enorme, né? Vocês podem ver ali na parte de trás, gaveteiro, um montão de coisa. Bom, então vamos aqui para o setup que fica no quarto do filho dele. Ele vai explicar tudo, galera. Vamos lá, vamos reagir aqui ao setup dele. Salve, salve, Luiz. Salve, salve, rapaziada. E hoje eu venho apresentar para vocês o setup que fica no quarto do meu filho. É um prazer estar participando do quadro. Então aqui a gente tem uma imagem mais ampla, né? Da localização de onde ele fica. Então aqui a gente começa pela questão... O espaço ali é pequeno, é o que pareceu, né? Tipo, o quarto não é tão grande assim, mas ele conseguiu fazer um móvel do mesmo tamanho. Aliás, que é sobre encomenda, provavelmente. E só o único problema ali são os cabos aparecendo, né? Talvez com um furo, serra-copa. Então aqui eu tenho um gabinete. Ele conseguiu passar por debaixo. Corsair IQ465X RGB. Precisão maneiro. Por branca, né? A fonte também Corsair, o modelo RM850X White, uma fonte fundo do ar. Uma placa-mãe da Gigabyte, né? Um modelo Z490 Vision D. Com um processador da Intel, o i7-10700K. A memória Target Z, né? Da G-Skill, o modelo Royal. Aqui no caso a memória era a Silver. São dois pentes de 8g. Essa memória é bem diferente do LED dela, do adecipador dela. Uma frequência 4.400 MHz. Caralho! Com uma pência série 16. A frequência da memória. Eu tenho o watercooler da Corsair, o H100 RGB Platinum SE, de 244 mm. Armazenamento. Eu tenho dois M.2, o M.2 da WD, da Oester Digital, o SN750 de 250 GB para o sistema operacional. E um da Samsung, 970 GB de 500 GB para jogos, arquivos, enfim. Aqui ao lado eu tenho um armazenamento externo da Western Digital, o modelo WD Black D10 de 8TB, que é um exclusivo para jogos, né? Ele não tem criptografia. Então ele acaba sendo somente para você armazenar os jogos, né? A placa de vídeo aqui que eu estou utilizando aqui nesse momento é uma RTX 3060 Ti, o modelo da MSI, a Gaming X Trio, né? Placa de ventesca! Placa muito bonita! E para refrigerar aqui eu tenho seis fãs LL da Corsair. Três na parte frontal, né? Duas na parte superior e uma na parte de trás do gabinete. Esse gabinete é muito bonito por sinal, galera. Tem um Active Configure do Goku, né? Uma aquisição recente que chegou esses dias. Engraçado, parece que é feito de papel. Um controle da Nacom, o modelo Revolution, o Limited Pro, né? Um controle wireless sem fio. Um headset SteelSeries Arc 7 Wireless, né? Tem um donglezinho dele ali do lado. Um headset muito bom também. Se liga nesse periférico, né? Continuando aqui eu tenho um teclado, uma aquisição também recente. É, o mesmo que eu tenho aqui, ó. Logitech G915 TKL branco. O Brad vai sair a análise dele, galera. O mousepad Razer Goliathius, versão customizada Tomb Raider. O mouse, um Logitech G703 também na cor branca. Uma caixinha de som JBL Goal 2. Esse monitor não tem caixa de som, então eu adquiri essa caixinha também pra facilitar na hora que eu não quero usar o headset. E o monitor, né? Então aqui eu tenho um LG. LG 34GL 750, que é um monitor ultra-wide e curvo. É um modelo muito bom, por sinal, 2560x1080, com painel IPS, 144 Hz e já certificado, compatível com o G-Sync. Que maneiro. É FreeSync, mas ele tem compatibilidade já certificada pela NVIDIA do G-Sync. Finalizando aqui, eu tenho uma cadeira da Sharkoon, um modelo Shark Killer SGS3. Essa cadeira parece ser bem completa, assim, gamer. Pra mim é muito confortável, a pena que ela não vem mais pro Brasil já tem um bom tempo, eu tenho duas cadeiras dessa, tem essa preta, tem uma preta e tenho essa branca também. Na questão de organização de cabos, infelizmente, como fica em cima da mesa, não tem como organizar muito bem os cabos, né? Eu tentei fazer o melhor que eu pude, né? Mas não tem muito o que fazer. Aqui embaixo da mesa, nenhum cabo amostra, né? Mas em cima da mesa, esses cabos aqui, que não tem como esconder. É isso aí pessoal, muito obrigado, valeu Luiz. Até a próxima. E aí galera, na parte de ranqueamento. Só explicando aí pra vocês mais ou menos, estética e organização eu deixei no S, não pegou S mais por causa dos cabos, né? Porque assim, eu acho que a parte estética é bonita, é um setup que tem esse estilo contrastando branco com preto, o que ficou pecando mesmo foram aqueles cabos ali por cima. Já dei a dica dos furos com a serra-copa. Não sei se vai ser necessário também, às vezes ele troca bastante de periférico. E ali no PC, S mais, né? Um Core i7, décima geração, com uma RTX 3060 Ti, também é bem completo em relação à memória, armazenamento. Periféricos também, ranque S mais, acho que não tem o que fazer de upgrade. E aí eu coloquei o setup dele aqui no ranque geral S mais, né? Porque só mesmo aí a parte estética e organização ficou no S, pessoal. Então, somando os outros dois requisitos, ele pegou aqui o ranque geral S mais. Seguindo, galera, esse aqui é o setup do Adir Guterres. Ele mandou algumas fotos amplas e vocês podem ver que a mesa dele é em formato de L. Tem um espaço amplo. Tá até organizado, mas tem alguns cabos ali à mostra, né? Que ele pode dar uma melhoradinha e esconder. Tem esses organizadores. A mesa dele ali é de madeira, o que parece. Então, dá pra posicioná-los ali por detrás. Aí uma imagem pegando só a mesma parte de cima da mesa, né? Ele usa o gabinete ali do lado. E mesmo assim, tem um espaço bacana. O monitor tá ali num suporte pra parede. É um da Concordia de 21,5 polegadas, Full HD, 60 Hz, né? Um monitor mais padrãozinho. Aí uma foto pegando só a parte ali onde tem os periféricos, no caso o teclado e o mouse. O mousepad dele é um do tipo Extended. E vocês podem ver que deu, tranquilo. O bom é que ele colocou o monitor na parede. Se ele não colocasse o monitor na parede, a base dele iria atrapalhar um pouquinho. Ele ficaria com pouco espaço ali na profundidade, né? Na mesa do setup. Talvez seja uma mesa que tenha mais ou menos uns 45 cm. O teclado, por sinal, é um aqui da TGT-Tec 9, galera. Esse é um teclado membrana que tem a iluminação ali por debaixo das teclas. O mouse é um C3-Tec, Buzzard MG 110. Não conheço, parece ser bem genérico. Ele não tem headset, ele usa, na verdade, um som que parece até caseiro, galera. Mas ele é da marca North Tech, é um modelo S340. Aí, pra finalizar, o PC ele deu uma reformulada recentemente. Ele tinha um FX 8300 e migrou aí pra plataforma Intel. Ele tem agora um 4i3 900F com uma placa-mãe H310M. 8 GB de memória, memória da Ryzen Mode. Tem SSD de 250 GB, mais um HD de 4 TB. A placa de vídeo é uma RX 570, modelo Phantom Gaming de 8 GB. Fonte da Cooler Master, Master Watch Lite de 500 W. E o gabinete é um Nox Pax, né? Que parece ser um gabinete mais daqueles formatos antigos. Bom, aqui na parte de ranqueamento, galera, é um setup um pouco mais simples. Eu deixei aqui no ranking geral, B. Então, tá aí, né? Toda a animaçãozinha nova. E quanto a upgrades, ele pediu pra eu recomendar aqui uma cadeira dessa estilo presidente. Eu recomendo as ergonômicas, que tem ali o apoio pra cabeça, né? Da marca New Ergon, por exemplo, que não são tão caras assim. E outros upgrades que eu sugiro seria a inclusão de mais 8 GB de memória. Detalhe ali que só tá ilustrando, né? O modelo. É interessante ele pegar da mesma marca pra não ter conflito. Também trocar o teclado e o mouse. Eu sugeri aqui, eu acho que é mais prioritário o mouse. Um Logitech G203, que tá com bom custo-benefício atualmente. E é um excelente mouse. E o teclado é outro também custo-benefício. Eu sugeri o Ryotoro GustWriter Prisma RGB. É um teclado que eu já fiz análise aqui no canal e na terabyte. Tá com preço muito bom. Esse setup aqui de número 992 é da Caroline Andrade, mais uma representante feminina participando aqui do quadro, galera. E a gente vai começar com o PC dela. O PC tem uma configuração muito boa, só que ele usa uma placa de vídeo antiga. E é lendária, na verdade, é uma HD 7850 de 1 GB de VRAM da Safari. É uma placa bem antiga, realmente. O restante das configurações são mais recentes. Ela tem aí um AMD Ryzen 5 1600 AF, a placa-mãe é uma A320 da Gigabyte, 16 GB de memória da XPG, HD de 1 TB, fonte da EVGA de 600 Watt e o gabinete Redragon Grindor. O setup dela é duplo. Ela tem também um notebook, uma partezinha ali que ela colocou só o notebook, galera. Que é um notebook da Acer. É um modelo Aspire F5, que vem com Core i5 de sexta geração. Não tem placa de vídeo, né? Intel Gráficos mesmo. 8 GB de RAM, tem SSD e também 1 TB de HD. E logo abaixo tem uma mesa digitalizadora da Wacom. Esse setup aí é só mesmo pra produtividade, né? Pra trabalho. Agora passando ali pro outro setup dela, né? Que é o setup, digamos assim, gamer. Aí a gente já tem uma cara mais estilo aí do setup dos inscritos, né, galera? O setup dela é todo ali preto e vermelho. Tá bonito esteticamente. Ela também organizou os cabos, mandou uma foto aí pegando a parte de baixo. E vocês podem ver que a mesa dela parece muito com aquela Tecnomobile, né? Que tem uma tampa de madeira ali, um tampão, pra esconder os cabos logo atrás. Ela também fez, recentemente, um app estético. Ela pintou o quarto, deixou ali mais organizado. Mandou umas fotos também mais claras, né? Que essas fotos antigas aí também, escuras. E ficou show de bola, cara. Eu gostei pra caramba do setup dela. Aí a cadeira, que é uma Husky, modelo Snow. É uma dessas cadeiras gamer mais básicas. E fechando com os periféricos, ela tem um monitor bem padrão de 18,5 polegadas da LG. Aí o teclado é um Redragon ARP RGB. Esse teclado aí, ele é membrana, mas é muito bom, galera. Tem uma boa qualidade de construção e não é tão caro assim. O mouse é um Redragon Centoforos V3. Essa versão 3 aí, eu acho que é um pouquinho melhor, né? Tem um sensor mais ajeitado, mais arrumado do que as primeiras versões. O headset é a Redragon Scylla. É bastante coisa aí da Redragon, né? Ela também tem dois controles. Adivinha só, da Redragon, modelo Saturn. Esse controle também tem um bom custo-benefício. Aqui na parte de ranqueamento, é um setup mais custo-benefício, galera. De fato, né? Eu acho que o que ela precisa aí melhorar de agora seria a troca da placa de vídeo, mas fica pra depois. E isso acabou deixando aí o setup dela um pouco mais abaixo, né? Na nota. Pegou aqui o ranking geral B+. Quanto upgrades, como eu falei pra vocês, mais prioritário, na minha opinião. Placa de vídeo. Eu recomendei aqui uma RX 5500 XT, que eu acho que fica top ali na configuração de PC dela. E também vai precisar substituir o monitor. O monitor dela é bem básico. Então eu sugeri aqui um de 24 polegadas da própria LG, só que Full HD e com a taxa de atualização um pouco mais rápida, né? De 75 Hz. Próximo setup é do Giovanni Fernandes. A gente já começa aqui com algumas fotos cheias de LEDs, né, galera? Vocês podem ver aí que o setup dele tá bonito, pelo menos pra quem gosta de LED. Mas ele preferiu colocar só aí na cor azul. Eu achei que ficou legal. Tem alguns cabos aparecendo, mas nas outras fotos vocês vão ver que ele deu uma arrumada melhor. E, na verdade, ele pode até envolver os cabos que estão passando ali, perto de onde está o gabinete, né? O gabinete dele fica numa prateleira. Eu achei isso interessante porque ele deu mais espaço ali pra mesa. Então ele pode enrolar com aqueles velcros, pra não ficar tudo aparecendo ali, né, por detrás. Em relação ao espaço, né, como eu falei, como ele usa o PC ali numa estantezinha, ficou bem melhor. Ele tem também uma cadeira gamer desse mesmo estilo aí da participante Caroline, né, uma dessa gamer mais básica. Ele usa dois monitores e ele fez um suportezinho também pros monitores, né, pra poder aumentar a altura. E também deixar a parte da mesa onde fica o mouse e teclado mais liberada. E aí são dois monitores da OAC de 21,5 polegadas, 60 Hz Full HD. Restante dos periféricos. O teclado é excelente, é um da Gândias. É o modelo Hermes P1A RGB. Aí o mouse é um HyperX Pulse Fire Suns de RGB, também tem sensor topo de linha. É um mouse que tem uma pegada aí mais pra claw grip. É um mouse desses menorzinhos, só que tem uma construção excelente. Mousepad é um Ryze Mode, modelo Galaxy RGB. Esse que tem a borda aí com uma fita de LED, né, galera. E ele é do tipo Extended. E fechando aqui, o headset dele é um desses mais genéricos da marca Gorilla. É um headset gamer desses 7.1 simulados, né. Aí, pessoal, faltou só a configuração de PC. É um AMD Ryzen 5 3400G. Ele iniciou com uma APU e depois colocou placa de vídeo, né. E aí a placa-mãe é uma B450M Gaming BR. Ele tem 32 GB de memória da XPG, rodando a 3.000 MHz. Essa quantidade de memória é porque ele trabalha mais no PC, galera, no setup, do que joga. Aí, em armazenamento, ele tem um SSD de 512 GB. A placa de vídeo é uma 1660, né, que ele colocou aí recentemente. Ele não informou a fonte. E o gabinete é um Pichal Gadget X. Aparece sempre aí no canal, inclusive, né. Aqui na parte de ranqueamento, galera, vocês podem ver aí que a parte estética recebeu o Rank S. O restante eu acho que é um pouquinho mais intermediário. E por isso aqui, no geral, eu coloquei o setup dele no Rank A+. Também é uma excelente nota, né, um setup que tá muito bacana. Ele me pediu a recomendação de upgrade do processador. Como é uma APU, né, e ele usa ali pra trabalho, eu acho que não é o ideal. E aí eu sugiro o AMD Ryzen 7 3700X, que vai ser já excelente pra produtividade. Esse aqui é o PC que tem no setup do inscrito San Henrique. É um PC, galera, que é do tipo Mini TX. Eu gosto pra caramba e ele tá com uma configuração muito top. É um Ryzen 5 de terceira geração, né, o 3600X. A placa-mãe é uma BioStar X470 GTN. São 16GB de memória RAM da XPG, TUF Gaming, rodando a 3200MHz. Ele tem um SSD de 480GB mais um HD de 1TB. A placa de vídeo é uma 1660Ti da Galaxy. A fonte é uma Cooler Master de 650W. E o gabinete é um que eu já trouxe uma configuração aqui, galera, também, né. É um NZXT H200i. Gostei muito desse gabinete. Apesar dele ser Mini TX, dá pra montar aí, fazer uma montagem muito top, colocar uma placa de vídeo monstra. E ele também é excelente em relação a material e facilita um pouco também a montagem, né. Mini TX é realmente uma grande aventura. Dependendo aí do gabinete, esse aqui é mais tranquilo. Aproveitando essa imagem do outro lado do gabinete, vocês podem ver o headset, que é um Corsair virtuoso. É um modelo bem diferente, né. E ele parece ser um bom headset, galera. Pelo menos, ali pelo estilo de construção, parece ser bem confortável. Eu só não sei quanto a qualidade acústica. Mas é um headset que eu tenho bastante vontade de testar. É um modelo branco. É um headset bastante bonito também. Aí, o teclado dele é um mecânico. É a segunda versão do Ani Pro, na cor branca. Tecladão, galera. Usa o Switch Gateron. Não sei se a segunda versão ainda permanece aí com o Gateron, né. Mas provavelmente é um Switch mais topo. Ani Pro é uma startup, se eu não me engano, que só fabrica um tipo de produto. Então, eles capricham pra caramba. Aí, o mouse é um Glorious Model O. É também um mouse topo de linha. Usa um sensor PMW3389. Ele vem ali com essa carcaça, né, super leve. E eu acho que o Sam fez uma modificação no cabo. Parece ser um cabo para corde customizado. Aí, algumas fotos um pouco mais amplas. Vocês podem ver também o mousepad. Esse mousepad aí, ele é genérico. Tem ali o desenho de uma galáxia. E parece que ele tá cortado, né. Eu acho que ele era do tipo extended, mas não tão grande. Aí, ele cortou ali pra ficar do tamanho que ele queria. O monitor é um topzão da Alienware. É um de 25 polegadas. Ele é 240 Hz. Então, assim, bem legal. Ele tá usando a base do próprio monitor. Se eu não me engano, ela tem todo tipo de regulagem. Então, nesse caso, não tem problema. Algumas fotos mais amplas. A cadeira dele é uma dessas de escritório que tem ali a tela mesh, né, de tecido. Eu, particularmente, prefiro essa daí do que a de courino. O setup é mais minimalista também. Em cima da mesa só tem mesmo o essencial e uns vasinhos de planta artificiais, né. E não tem muito LED. Os LEDs ficam mesmo por parte do PC. O monitor, se eu não me engano, tem um LED atrás. E também no mouse e teclado. Ele colocou ali todo nessa cor roxa, que combina bastante, né. Ficou aí uma estética bem legal. E ele também organizou bem os cabos, né. Deu pra ver ali nas outras fotos que passaram. Bom, galera. É um setup muito legal, cara. Principalmente por parte dos periféricos. Deixei ali no Rank S+. E combinando ali com os três quesitos, o setup dele entrou pro Rank geral S. Quanto a upgrades, eu recomendei aqui, galera, somente alguns acessórios. No caso, o mouse bungee, que eu acho que nem precisa. Porque, como eu falei, né. O cabo do mouse dele é do estilo para-cord. É só deixar sobrando um pouquinho na mesa, assim como ele fez. Que você não vai nem perceber que tá com cabo. E também sugerir monitor de áudio. Eu não sei aí se o monitor dele tem um speaker. Mas eu acho que, às vezes, faz falta. Você nem sempre quer usar headset. Então eu sugeri esses da Edifier. Que são Bluetooth. Mas também dá pra ligar ali no PC. E eu acho que vai ficar também bonito. Pra combinar aí com o restante dos periféricos dele. Último setup é do inscrito Lorenzo. Butchland. Eu não sei se isso é um apelido. Mas seria aí, traduzindo, né. A ilha do Mães. E o setup dele, galera. É bonito esteticamente. Ele tem uma mesa que tem uma boa profundidade. Vocês podem reparar ali, né. Que o monitor dele tá em cima da mesa mesmo. Não tá nenhum suporte. Mas mesmo assim, sobrou espaço suficiente. Pra colocar os periféricos. Mas é uma pena ele ter esquecido de mandar essas fotos mais claras. E principalmente uma foto da parte de baixo. Onde daria pra gente poder ver a organização dos cabos. Vindo aqui pra configuração de PC. Ele tem um PC bem top, galera. É um Core 9 9900K. Com uma placa-mãe da ASUS. É uma ROG Maximus 11 Code. São 16 GB de memória Trident Z-Royal. Mesma memória do primeiro setup aqui, né. Do Edu. Armazenamento são 2 SSDs de 1 TB. Então, cara. Tem armazenamento aí pra caramba. E de ultra velocidade. Placa de vídeo é uma RTX 2070 Super. Da EVGA. Fonte. Thermaltake de 850 watts. E o gabinete é um NZXT H700i. Gabinete que eu sou bem fã. É marca em si. A NZXT arrebenta. Aí, passando pros periféricos. O monitor dele é um Alienware. 240 Hz. Se eu não me engano, é o mesmo modelo do setup passado, né. No caso, ele também não colocou ali no suporte. Porque esse monitor já tem uma base regulável. O teclado é um Razer Black Widow Tournament Edition. Teclado também que eu considero muito bom. Mas ele usa aí um switch da marca Green. Não tem um controle de qualidade dos mais famosos. O mouse é um Logitech G Pro. É um modelo wireless. Cara, esse mouse aí também é um que eu pretendo fazer análise aqui no canal. Agora com a parceria aí com a Logitech. Vou ver se eu peço pra eles, né. Depois que eu vou fazer as análises dos produtos que eu peguei nessa leva. Ele vem com sensor topo de linha. E eu sei que tem alguns jogadores profissionais de CS utilizando. O mousepad é um Golitos da Razer. Só que é a versão do Star Wars. Bem maneira. E fechando, o headset é um HyperX Cloud Mix. É um headset sem fio. Tá ali também num suporte que eu acho que é da Corsair e é RGB, inclusive. Bom, aqui na parte de ranqueamento, galera. O setup dele, cara, é muito top. Ele só pecou por não ter mandado algumas fotos. Pegando ali a organização. Mas, da mesma forma, ficou aqui no ranking geral S+, muito por conta da configuração de PC e também dos periféricos topo de linha. Em relação a upgrades, ele me pediu a ideia de um novo headset. Ele falou que não gostou muito desse HyperX Mix. E ele queria um headset mais topo, que não fosse custo-benefício. Ou seja, dinheiro não seria o problema. E também sem fio. Então, eu pesquisei um pouquinho aqui, galera, e vi que tem um da Sunheiser. Que é sem fio, cara. É o modelo GSP670. Ele é bem carinho. Eu acho que ele passa dos R$ 2.000. Mas, tem aí tudo para ser um dos melhores headsets voltados para o público gamer. Também sem fio. Bom, galera. Chegamos aí para a conta de mais um vídeo do quadro Setup dos Inscritos. Deixa o like caso você tenha gostado. Se você chegou até aqui, com certeza você gostou. Então, não custa nada aí deixar o like. Me siga lá também nas redes sociais. Principalmente no Instagram. Que eu sempre solto uns spoilers. Inclusive, tem chegado bastante produto aí para trazer análise para vocês. Então, o meu Instagram é o Luiz de Tec. Daqui a pouco eu vou passar a lista de espera. Ela está atualizada até o dia... Deixa eu só conferir aqui, galera. Até o dia 10 de janeiro de 2021. Eu li o e-mail até o dia 10. Então, se você mandou, depois desse dia eu ainda nem vi teu e-mail. Beleza? Não adianta ficar aqui comentando. Pô, Luiz, tu ainda não botou meu nome na lista e tal. É só aguardar um pouquinho, galera. São muitas participações. Tem muita gente que manda foto de má qualidade. Então, tem que ter um pouquinho mais de calma. Se você mandou antes dessa data e o seu nome ainda não apareceu. É porque há alguma coisa errada. Aí é só reenviando mesmo. Beleza? Então, é isso, galera. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho